O retrato O retrato É sagrado E nem lê fotografado O rosto da minha mãe Há dias fui-me deitar O retrato fui beijar Como é sempre o meu desejo Vi sua boca mexer Para sempre querer dizer É tão doce esse teu beijo Mas Tu partiste E não voltaste Mas Ainda me deixaste O teu retrato Por ti Mas O teu retrato Ao morrer Disse-me ela Toma lá Esta e aquela Que por ti tanto chorou Essa joia Essa joia tão querida Mas Que para me dar a vida A sua vida perdeu Meu Deus Meu Deus Que para recompensar Mas Ainda me deixaste O teu retrato O teu retrato Por ti Mas O teu retrato Tão lindo Parece que estás Tão lindo Tão lindo